Bom, treino realizado aqui na Academia Mais Old School do Brasil, uma das mais Old School, porque nós temos André Doria, nosso ídolo também, nós temos a Academia que é a Clube Espartaco de Musculação e a Náuticos, três das grandes, oi, a de lá de Nordeste, cara. Ah, aquela de Fortaleza. De Fortaleza, do nosso querido Páscoa. Páscoa. Academia do Páscoa. Pódio de Pódio. Pódio, então são algumas das grandes academias que representam o Old School do Fisiculturismo. Se você não assistiu esse vídeo, cola lá no canal da Growth que já saiu e agora é hora do pós-treino. Eu tô com fome, Renatão. Estamos com fome, Julião. Um treino desse. Julião, eu tenho um desafio, eu tenho que recuperar os 4 quilos perdidos em 15 dias. Eu tô pesando 94 quilos, eu perdi 5 quilos, perdão, 5 quilos. 5 quilos? 5 quilos. E eu tenho 14 dias pra pesar 99 quilos. Como é que tá? 14 não, 13. A dieta como é que tá? Posso mostrar com o pós-treino de hoje? Pode mostrar. Só que é o seguinte, Julião. Vamos fazer o pós-treino na época que a gente era Durango, não tinha grana pra nada. Pós-treino raiz, PF no boteco. PF no boteco. É isso que a gente vai fazer agora. Pois então se preparem, porque eu, Fábio Giga e Júlio Balestrin vamos fazer um pós-treino de respeito no boteco. O mesmo boteco que a gente levou o horse. Olha aí, que bacana ideia, Renato. Bora lá? Bora lá, hein? Hoje é dia. Então segura. Vamos ver o Giga, porque o Giga é todo... Giga! Você, um garoto todo sensível pra comer, cheio de intolerâncias, todo delicadinho, que Deus abençoou com uma genética absurda, que pouco come e mais cresce. O bumbum mais enjoado do Brasil. O bumbum mais enjoadinho, qualquer coisinha ele gosta. Ele xia. Ai, tô com diarreta. Qualquer coisinha, eu não quero, eu não quero. Devolve. O bumbum enjoado. O bumbumzinho enjoado. Eu tive que costurar e queimar essa porra aqui. Pois é, ele é todo bicudinho. Todo bicudinho. Eu convido você a fazer um pós-treino da nossa época. Um PF no boteco. Arroz, feijão, frango, salada. Aí é comigo. Pós-treino de respeito no boteco? Pimenta, pimenta. Não, pimenta eu não posso. Pimenta não pode. Julião. Pimenta aí você, Julião. Julião. Se ele quiser um draco, não pode. Eu vou cuspir fogo, então você fica de juiz. Na amor de Deus. Então você fica de juiz hoje. Mas um PFzão você garante? Claro, vixe. Arroz, feijão, frango, salada. Três PFs no boteco. Só que é o seguinte. Cadeira de madeira. Esse é o melhor. Mezinha na rua, na calçada. Os caras esqueceram que eu era peão, velho. Os caras esqueceram que eu era 15 anos de torneio mecânico. Vamos sentar lá na calçada. Para, velho. Eu comi no bandejão, velho. Eu passava com a bandeja e os caras jogando. Não vamos falar o que você comeu, que até Deus duvida. Mas vamos continuar no pós. O que você comeu, deixa no passado. Deus olhar e falar assim, esse cara não vai comer essa coisa. Ele não vai comer. O PF é minha área. O PF é minha área. Minha área. Bora, Ju. Bora, bora. Porque você é um cara coberto no Louis Vuitton. Dá para voltar para as raízes? Eu sou raiz. Eu saí da graxa, mas a graxa nunca saiu de mim. Então, pós treino, você nunca esquece de onde você veio, irmão. Você principalmente. Exatamente. A humildade te faz rei. É isso. E te mantém no reinado. Exatamente. Sabe o que é divertido, pessoal? É assim. Recordar é viver. Não é verdade? Recordar é viver. E por mais que faça muitos anos que nós vivemos essa vida, que acabamos de recordar ali na Academia Náutilos, para quem assistiu o vídeo lá na Growth TV, cara, para nós parece que foi ontem. Nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos atrás. Mas é gostoso, porque cada fase que nós passamos da nossa vida é uma etapa e que quando você é feliz da tua vida inteira, você recorda com muito carinho. Claro, a gente não tinha grana para nada, tudo durando. Mas ir lá, treinar naquela Academia Wood School, suar lá nos aparelhos, chegar no limite com os meus amigos. E agora vim aqui, no restaurante de bairro, comer uma comidinha caseira, um PFzinho. Pô, isso é bom demais. Com os meus amigos. Né, Maurício? Com os meus amigos. A galera já está ali para tirar uma foto. Já viram a gente ali. Vamos ali tirar foto com a galera. Restaurante Raiz, a gente chega com as mesas do cara que até acabou de comer, né, velho? Já chega com as moscas em cima do prato. As moscas em cima do prato, aqui na calçada, ali de boa, do jeito que tem que ser. Do lado da minha casa antiga. Júlio, você morava naquele prédio? Um prédio aqui, Salmão, ó. Ali, ó, naquele prédio que eu morava. Cara, quando... Mossa e janta. Júlio, 48 metros o apartamentinho? Eu tenho 55. 55? Alugado. Alugado. Até quantos anos, Júlio? Poxa, até 3 anos atrás. Caraca, dessas 41 anos de idade. Ou seja, uma vida inteira entregada para o esporte, cara. Para colher os frutos depois dos 40 anos de idade, velho. Brincadeira. Valeu a pena. Valeu a pena, né, Julio? Não, valeu a pena. Valeu a pena. Faria diferente? Tomaria decisões diferentes? Eu acho que é óbvio que qualquer um de nós, quando você pensa que se eu tivesse a cabeça de hoje com 20 anos, seria mais produtivo. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Você chegou lá, né, Julião? Isso é o que importa. Você chegou lá, talvez, até as suas decisões, que visto numa linha, vamos dizer assim, racional, foram decisões erradas, mas foram elas que te trouxeram até aqui. Elas que me fizeram amadurecer e chegar onde eu estou hoje. Nós, né? Nós. Nós todos. Nós. Deus está de certo por minhas torres. Essa premissa é uma premissa que revela muito sobre o que nós somos e o que nós vivemos. Então, tem muita coisa que nós fizemos quando jovens, que, de repente, se nós pudéssemos voltar o tempo atrás, a nossa sabedoria de hoje diria, calma, não é por aqui, é por aqui. Mas será que nós chegaríamos aonde nós estamos? Aí é que tá. Hoje nós temos essa cabeça que nós temos, porque a batalha que a gente enfrentou foi árduo. Então, nos transformamos em homens mais fortes, com cabeças fortes. A década de 90 fez homens muito fortes. Exatamente. Verdade. Eram outros tempos, a gente não tinha toda a tecnologia que tinha hoje. Então, a gente viveu ali aquela época do quebrar a pedra ali com a mão, né? Não tinha nenhuma ferramenta pra te ajudar. Homens fortes tornam tempos fáceis. Tempos fáceis tornam homens fracos. Homens fracos tornam tempos difíceis. Nós estamos vivendo hoje. Peludo, cara. Verdade. Diga o filósofo. Tá vendo? Made in Santo André. Made in Santo André. Você nasceu em Santo André? Nasci criado em Santo André. Eu fui criado em Santo André. Deficiência? Não, hospital Brasil. Grande hospital Brasil. Pariu muito o bodybuilder ali. A mim foi... Você é nascido em Santo André também, Juliano? São Caetano. São Caetano? Eu sou nascido em São Paulo, cara. Chega aqui, campeão. Bora passar aquele paninho brabo aqui, ó. E aí, Sassá? Grande Sassá. Certo, irmão. Quanto tempo. Tempo que eu não te vi, gente. Tudo certo? Como é que você tá, Sassá? Filme forte, meu irmão. Beleza? Tudo bom? Sassá, eu quero saber o seguinte. Qual é o prato do dia hoje? Feijoada. Nossa, feijoada. Olha, o Júlio vai de feijoada. Eu quero... Além da feijoada, o que que tem? Eu tenho parmigianas. Você vai ficar me devendo a feijoada de novo? Não, não. De novo não. Já comi duas vezes feijoada com você. Uma? Hoje eu tô tim... Tim... Ai, meu Deus. Não erra aí nada. É muito Nutella, velho. Vamos ver se... A gente come bem, pô. Salada de frango. Se o frufru vai com ele também. Sassá perguntou se eu quero uma salada de frango só. Tirou o pai aqui, velho. É isso aí, é isso aí, Sassá. Tirou o pai. O outro aqui também. Tá comendo igual um passarinho. Tô de dieta, irmão. Vai de salada de frango. Você sabe que eu sempre tô de dieta. Vai de salada de frango? Não posso sair. Não posso sair da dieta. Não. Cheipado, tio. Ano inteiro. Ano inteiro. Seco. Grande e seco. Pronto pra tirar a roupa na rede. Cadê o filé de frango grande aqui, caprichado, Sassá? Cadê o prato de filé de frango? Esse grelhado tem o par mediano. Não, eu quero filé de frango. Cadê o filé de frango? Cadê? Filé de frango. Mas você colocou aqui o mini prato? Ah, não, mas isso é o pequenininho. É pra você, porque... Não, não, não. Eu quero um filé de frango. Quanto vem de frango? Tem 120 gramas em média. 120 gramas? Me traz dobrado, tá, o frango. Eu quero filé de frango, um arroz, feijão, salada e uma batatinha frita. E você, Gilles? Vou na feijoada com o Julião. Aê! Raiz, fruta! Raiz, fruta! Vamos lembrar os anos tempos. Pode mandar uma data frita também. Beleza. Uma feijoada pra quatro, então. Balançou. Feijoada pra quatro pessoas. Pra quatro? Lógico. Uma feijoada pra quatro e eu quero um filé de frango, arroz, feijão, batata frita e salada. Só que filé de frango eu quero dobrado. Sassá, capricha, hein? Capricha, Sassá. Pode uma coca zero pra mim, por favor? Você tem coca de 600? Tem. Tem coca de 2 litros? Tem. Então uma zero de 2 litros, bastante gelo. Bastante gelo. Sem limão, meu. Traz pra mim o limão dele. Traz limão pra mim também. Cocona de 2 litros. Bora. Feijoada. Sai daqui pior que o treino. Suando igual a... Essa pimenta vai acabar hoje, ó. Essa pimenta aqui? Não, essa pimenta é fraquinha, Gil. É, se não só tem essa, soubesse que tinha trazido uma de verdade. Caramba, o Giga me humilhou agora, velho. Falei que eu era tingiga, ia comer filé de frango, arroz e feijão. Ele falou assim, quero uma feijoada. Raiz, né, cara? Vocês vão comer uma feijoada pra quatro pessoas? Pô, o tamanho do cara, velho. O treino foi intenso hoje, cara. Faz três anos que eu... A última vez que o Giga treinou assim foi pra competir. Lá com o Flex Lewis ainda. A última vez que ele treinou assim, ele competiu. Lá no Flex Lewis. O treino tem que ter um descanso de uns cinco minutos entre uma série e outra. Tá certo, né? Tá. Deixar o corpo recuperar, atp... Essa genética que o papai de Deus virou e falou assim... Recuperar tudo. Menino, você vai... Ô, Júlio, Júlio. Você lembra dele? Descendo do Gil, botava cinquenta quilos no supino e fazia de boa assim. O Giga era muito forte. A gente olhava e ficava em choque, mano. E a gente acelerando ele pra competir. Ele, não, não, tô de boa, mano. Tô de boa, não quero competir, não. Treinava pro rolê. Treinava. Aí ele começou a ficar grande. Mano, depois de um tempo eu não encontrei mais o Giga. Ele meio que deu uma sumida. Continuei treinando, competindo. De repente eu vou numa festinha. Aí eu cheguei lá na festa... Um rei vizinha? Uma rei vizinha. Julião, Julião. Pô, tem um mano aqui que é foda. Acho que ele compete, velho. Chama Giga. A gente chamava ele de Fabião, né? Fabião. Giga, 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 Giga. E daqui a pouco me vem um maluco com o boné do Seu Madruga. Ah, aquele bonézinho caidinho assim? Ele tinha um cinturão em volta dele, assim, ó. De moças? De um cinturão. Quatro de cada lado. Nossa senhora. De raparigas? Giga com bermudinha branca. Panturrilhona bitela. Panturrilhona estourando, abdômão. Sem camisa? Sem camisa. Sacado no rolê? Chapeuzinho do Seu Madruga. Mano. Óculos escuros. Mano. Gigantesco. Aí vieram me apresentar o Giga. Mano, ele veio dando risada assim, ó. Igualzinho. Desse jeitão. O pessoal não entendia nada, né? Então não tinha internet, não era como é hoje. Então as pessoas não sabiam que a gente se conhecia e há muito tempo. Aí eu falei, caralho, agora você é o Giga. O Giga da Ravel. Dei aquela risadinha assim. Aí eu falei, Julião, encontrei um lugar melhor que os palcos pra nós. Lembro como se fosse hoje. Isso aqui é bater terra, mano. Vem comigo que aqui eu sou rei. Esquece. Vai sair arrastando. Exato. É a época do Scassi. Scassi? Foi nos primórdios, quando começou. Meu Deus. Fazia tempo. Mano, eu lembro. Tinha um cara que fazia muita festa. Fazia umas três festas no ano. Qual o nome dele mesmo? A festa era o nome dele. O cara tinha uma loja. Acho que ele tinha uma loja. Sirius. 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 Sirius do Carlão. Sirius. Foi uma das melhores festas que teve no começo. Nas três primeiras foi assim. É absurdo. As melhores festas que tinha. A quarta já não foi tão boa, né? É, não foi tão boa. Grande Carlão. Popularizou demais. Os caras causaram. Arrumaram o problema na quarta. Arrumaram o briga na festa. Nem existia briga nas festas. Foi na porta do banheiro? Foi a primeira vez que teve treta. Foi essa da treta do banheiro? É o corte mais visto do canal Cariana e TV. É dessa daí. O Chica acabou com a festa. Chica acabando com a festa. Chica no banheiro. Chica no banheiro? Chica no banheiro. O Chica entrou com a coqueteleira lá. Julião, e o banheiro químico só achar que valeu. Cara, eu não sei como, velho. O cara pra fazer aqui, é por isso que eu falo. Esse cara é faixa preta quinto dan. Quinto dan. O que ele fez, cara, é pra poucos. É pra poucos. Somos faixa branca perto dele, Julião. Meu Deus do céu, cara. Masters do... Meu Deus, mestres do universo esse cara aí. Masters of the Universe. Masters of the Universe, é ele. Rapaz, acabou com a festa de todo mundo. Dá aqui, rica. Dá aqui que eu me servo. Você vai derrubar até o refrigerante aqui. A gente tem um medo que você... O Chica tá com tanto medo dessas conversas. Irmão, a festa depois foi um velório. Acabou a festa. Acabou a festa ali. Ainda bem... Foi um soco só. Que a Júlia nem sonhava em me conhecer, sério. A Júlia levou você pro mundo. A Júlia me salvou, cara. A Júlia tirou ele do mundo do crime, praticamente. Tava no mundo do crime, praticamente, o Chica. Resgatou. As margens da sociedade. Manja o resgaste do soldado Ryan. Sassá, faz só um favor pra mim. Você tira a cebola pra mim, por favor, que eu não como cebola crua. Puta que pariu, Renato. Vai se fuder, cara. Júlia. Porra, velho. Cebola dá mau hálito. Eu não como cebola crua. Bota pra mim aqui, Sassá. Põe pra ele aqui, ó. Bota aqui no prato. Aí eu entendo porque ele tá solteiro. Bafo de cebola. Tá? Ela me chama pra tirar a cebola? Não. É, eu quero fazer tomate no capricho. Você pode fazer no capricho, Sassá, vai sem cebola, tá? Ele vai pegar o filé de frango e ele vai passar o papel. Pra tirar o óleo. Pra tirar o óleo. Não, eu não enxagero a Julião. Não, cebola não dá, Julião. Ô, 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 ô Julio. Julio, ô, 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 Giga, me ajuda, Giga. Ô, nenhuma mina quer ficar com o Júlio, velho. Você é louco. Hoje a Júlia não quer ir até com você não. Delícia. Você tá louco. Tem coisa melhor, velho. Não come cebola. Ih, hum. Cebola crua, alho cru, esquece. Se dá barro, eu não gosto de apartamento. Não tem jeito, cara. Presta atenção. Eu achei que esses anos você tinha dado uma mudada nele, cara. Eu costumo dizer, pra não falar metrosexual, costumo dizer que ele é arrojado. Metrosexual? Muito arrojado. Se bem que aqui já gastou uma tonelada de dinheiro nessa lata, hein, velho. Você tá falando isso pro giga, Júlio? Não, pro giga. O giga gastou muito mais, velho. É isso que eu tô falando. Aqui já gastou uma tonelada de dinheiro. Você todo mundo sabe. Ele gastou muito mais. Olha isso, velho. Na idade vai chegando você tem que ir. Minha mina tem 15 e ela é mais nova que eu. 15? 15. Eu vou ficar todo zoado e minha mina toda... Tem que se cuidar, cara. Eu me cuido pra ela. Pra ela. Sabe por que eu não como cebola crua, Júlio? Sabe por que? Porque quando eu chego em casa, entendeu? Eu chego em casa, a Tati tá lá. Eu já pego por aqui, ó. Trago pra perto aqui, ó. Você chama? Chamo. Já lasco aquele beijaço. Com cebola ela vai falar assim, pai. Vai pra lá. Não dá, pai. Não, só passou. O pai aqui é máquina. Só passou um protetor aqui. Pai aqui é máquina. Protetor. Dá uma lavada já. Não tem lavada aqui nesse barco. Enxaguador, não protetor. Não tem lavada aqui nesse barco. O pastor enxaguante bucal tá novo, cara. Só dá banho. Só dá banho, velho. O pai aqui é uma máquina. É todo dia, pai. Todo dia? Nossa, todo dia. Coitada da Tati. Todo dia. Aqui, Júlio. Júlio, tô falando isso. Desculpa, Júlio, desculpa. Pô, a gente não pode falar isso, mano. A gente tá... Tá mal, né? Ó. Eu também sou todo dia. Dois meses. Todo dia sozinho. Todo dia. Dois meses, velho. Eu falei pra ele, corta texto e comece a usar hormônio feminino. Eletrozol todo dia. Usa eletrozol. Pô, agora a minha saladinha. Obrigado. Você não faz azeite, velho. Obrigado. O salzinho tá do lado. Pega o salzinho, azeite. Dá aqui. Saudades disso aqui, hein, Renato. Putz, cara. Você rega o salzinho assim, Júlio? Presta atenção. Põe o salzinho na mesa, tá? O bicho é todo metódico, né, mano? Azeite. Aqui, ó. Você não viu as cebolas? As cebolas não, ó. Bananas cortadas milimétricamente. Eu vi na casa dele que eu fui buscar ele lá. Pode dar raiva. As frutas cortadas. Só tava faltando meu whey, graças a Deus. Tava triste, tava sem whey lá. As frutinhas todas cortadas milimetricamente. Milimetricamente, é isso. Se tiver uma fora do padrão, ele não come. Ele não come. Tá fora do padrão. Passa o salzinho aqui, o salzinho. Azeitinho. Pega um sal aí pra mim, Júlio. Ó. Esse é o esquema. Aqui agora é o raiz. Quem vem comigo nessa? Bota o salzinho aqui. Um azeite. Vem um pouquinho. Só pra dar um brilho. Só pra dar um brilho. Vem com a cebola aqui, ó. Não vai pegar a mulher nunca. Faz assim. Bafo de cebola. Hum. É bom, hein? Imagina o Julião chegar em casa com aquele bafo de cebola. Meu amigo, eu chego em casa e já chego arrochando, velho. Arrochando. Praça boa, Júlio? Manda aí, pô. Ó. Aí é aqui, filho. Você já pega logo é na... É no pratinho mesmo. Aí você joga óleo. Óleo. Ó. Você joga ó... Cadê o vinagre? Vinagre. Cadê o John pegando steak, John? Joga a cebola. E aí, peão que é peão, come com colher. É isso que vocês não sabem. O bicho tá inventando moda, né, velho? Vai comer salada com colher só pra me chamar de Nutella. É um desgramado, mano. É que ele tá lembrando quem ele foi. Porque hoje o bicho é o mais enjoado de todos, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Como... Eu nunca vi um cara tão enjoado igual você, Giga. Eu tô pagando pra ver ele comer feijoada. Meu Deus, nossa senhora. Eu tô pagando pra ver, mano. Não é da Louis Vuitton, ele não vai nem querer comer. Não vai vir feijoada com o selo da Louis Vuitton, ele vai falar assim... Se não vier com o selo da Louis Vuitton, ele não come. Tem que falar pro cara, ela custa 300 reais o prato. Senão ele vai embora. Se não for, mais de 300 conto o P.F. Ele fala, não, não como mais aqui. Vai comer pão? Mas sabe de tudo, tio. Caramba, eu tô assustado, Ju. Ele tá lembrando quem ele era, mano. Olha lá. Vocês estão desbloqueando o Giga. Vamos embora. Desbloqueando o Giga. O Giga raiz. O Giga raiz. Não, o Giga de hoje. Porque o Giga de hoje, ele colocou muitos mais bytes aí na memória. Aquela fotinha dele no Instagram paradinho com uma roupinha. Não, você não tem noção. Quanto custa o outfit do Giga? Hum, tem noção. É o melhor outfit que foi caro. É o melhor outfit que foi caro, mano. Hum, não pô. Muito fashion, né, Giga? Claro. Você se tornou o cara mais fashion do mercado. 44 anos. Trabalhei a minha vida inteira. Completamente fashion. Se eu não puder desfrutar um pouco... Próxima. Aí você tá certo, viu? Porque uma coisa eu falo, eu sempre tive bom gosto, só não tinha dinheiro. Fashion Rick e o próximo você tá lá. E outra coisa, você também tem uma coisa que a galera esquece, Giga. Você não tem filho. Então, seu compromisso é você e sua esposa. Exato. Entendeu? Meu compromisso é primeiro minha esposa e depois eu. É isso. Tá certo, meu irmão. Entendeu? Tá demais. Só... Caraca, velho. Ele sabe que ela vai assistir esse vídeo. Tá puxando o saco da porra, velho. É que ela sabe que ele vai assistir esse vídeo. Até chato, velho. Se você postar o vídeo no... Até chato. Marca a Júlia. Marca a Júlia. Ó... Só a gente sabe o que a gente passou no passado. Não. Então hoje? Passei vontade de par... Caramba, mano. Passou, né? Vocês não tem noção. Vocês não sabem o que é ter 16 irmãos. Vocês não sabem, irmão. Não, não tem como saber. Não. Vocês não sabem o que é viver um Big Brother a vida inteira. Os caras ficavam 3 meses dentro de uma casa. Eu fiquei a minha vida inteira. 16 pessoas dentro de uma casa. Dividindo... Sabe muito na porrada pros irmãos? Direto. Direto. Então, nossa senhora. Chocolate era um pedaço pra cada. Uma vez no mês, minha mãe no mercado. Um quadradinho pra cada. Quebrava um quadradinho e dava um quadradinho pra cada um. Acabou. Giga, é sério. Sem brincadeira agora. Eu dou um ponto pra você. Tem 16 irmãos. Eu falo que sua mãe e seu pai são guerreiros demais. Mas vou te falar. Não tem como você não passar a vontade a vida inteira. Como? A gente dividia roupa, dividia tênis, dividia armário, dividia cama. Dividia tudo, mano. Tudo era dividido. O seu tênis já tinha sido o tênis do seu irmão. Provavelmente, como acima de mim é duas irmãs, eu tinha que pegar coisas das minhas irmãs. Tênis das minhas irmãs. Porque eu, Júlio, eu e depois vim duas irmãs mais velhas. Então, cara, as pessoas não tem noção o que é realmente você passar lá. Vontade. Vontade mesmo, tá ligado? De ter os bagulhos. Chegar na escola, os caras irem lá na cantina, comprar um misto e uma coca. E você lá olhando, tipo, não tem dinheiro pra ir pra comprar uma pipoca, tá ligado? Então, são coisas que não é que eu quero me aparecer, eu quero luxar. Não, mano. Eu quero, tipo, pelo menos poder ter, tá ligado? Tipo assim, é uma conquista pra mim, tá ligado? Tudo que eu não tive, eu terei. É, não é pra estragar na cara de ninguém e falar que eu sou o melhor que ninguém. Porque isso não te torna melhor que ninguém. Mas assim, você quebrar essa barreira e falar, pô, cara, eu consegui, eu lutei e consegui. Porque, mano... Eu lembro, cara, eu já contei sua história várias vezes. Eu não podia fazer educação física porque eu não tinha tênis, cara. Não é foda? Não tinha tênis pra fazer educação física, velho. Então assim, chega uma hora que você vê que você pode, mano. Você fala, cara, por que eu vou me privar? Se eu posso, entendeu? Tá certíssimo, velho. Mas também é consciente, entendeu? Não nada puxando ou querer ar. Não parece não, mano. Mas eu concordo com você numa coisa, Giga. De coração eu tô falando, né? Sem brincadeira. Passar uma infância dividindo a renda de um pai de família. Trabalhador como seu pai era. Com 16 irmãos. Ir pra uma escola. Sempre com a roupa usada, desgarçada dos irmãos. Não saber o que é fazer uma compra numa cantina. Não saber no final do ano o que é um presente de Natal legal. Cara, hoje você trabalha, seu dinheiro vem honesto. Vem do seu esforço. Cara, gasta do jeito que você quiser. Com certeza. João, 44. Eu vou esperar até quando pra gastar? Foda-se o que os outros vão pensar. Eu vou levar pro cemitério? Dinheiro? Entendeu? Foda-se o que os outros vão pensar. Ó, vou falar um bagulho pra vocês, mano. Que eu não me esqueça. É um bagulho muito foda. Só lembro quando eu era pequeno. É... Dormia eu, minha mãe e meu irmão mais novo. Num colchão no chão. Num quartinho. Esse quarto não tinha janela. Tá ligado? E a gente colocava uma... Uma napa assim. Sabe essas napa de sofá? A gente pregava assim a napa pra cobrir o buraco da janela. Não tinha janela. Não tinha a janela. Não tinha a janela. Só tinha o buraco. Como se fosse uma cortina. É. A gente punha pra não vir vento de noite ou chover. Mano, quantas vezes eu dormindo eu acordava com um pingo de chuva em cima de mim. Tá ligado? E eu, minha mãe e meu irmão dormindo num colchão no chão. Foi a pior fase da época da minha vida assim. Que meu pai realmente tava numa situação muito ruim. Então são coisas que eu nunca vou esquecer da minha vida. Tá ligado? E as vezes você ir numa loja e comprar. Eu me arremeto a isso. Falo, caralho. Tipo assim. É como se eu estivesse mostrando pra minha mãe. Mãe, eu venci. Consegui. Tá ligado? Entendeu? E eu não deixo quem tava comigo. Tipo a Julia que sempre me fortaleceu. Meu irmão graças a Deus eu podia dar um carro pra ele hoje. Tá ligado? Então assim. Júlio. Ah que da hora mano. Dei um carro pra ele. Falei mano, você pode contar comigo quase a vida mano. Porque a gente cresceu junto. Já não veio do nada. É. E... Hoje poder fazer isso cara. Pra mim é... Tempo. Posso ir numa loja e comprar uma Ferrari. Não vai ser o mesmo gosto de eu poder dar um carro pro meu irmão. Que é um carro simples. Mas... Pra mim a alegria é muito maior. Entendeu? Então assim. Eu sou um cara que eu faço as coisas pra mim. Mas eu penso primeiro nos outros. Pra mim Giga. De verdade. Cada conquista que você revela no seu canal. Ou nas suas redes sociais. Pra mim. É... É uma mensagem que você manda pras pessoas. De que... Você está hoje numa condição ferrada. Calma. Acredita. Trabalha. Porque você vai vencer. Pra mim isso tem uma mensagem. Irmão. De verdade. Quem te conhece de verdade sabe o cara simples e humilde que você é. Eu posso falar que eu acompanhei grande parte da história do Giga. Desde a época que ele trabalhava como torneiro mecânico na Colgate. E depois... Eu também participei de uma parte da história do Giga. O Giga ele trabalhava pra um dos meus sócios quando eu era lojista. Balconista né? Balconista em uma loja. Então eu vi o Giga chegando todo dia. E eu era um dos caras que estimulava ele a estudar. Ele estava ali fazendo faculdade. Então ele sempre estava ali atrás do balcão. Estudando enquanto não estava atendendo. E ele tinha uma... Que motinho que era aquela? Lidia. 110. Lidia. 110 cara. Era muito engraçado. Subiu um giga gigante. Uma scooter. Uma scooterzinha. Cheio de sonhos. Mas estava ali batalhando pra ter o salariozinho dele. Que era aquele salário que cobria a faculdade dele. E ali ele já tinha dinheiro pra comprar um tênizinho. Então eu lembro como se fosse hoje. Esse trauma que ele tem dos tênis. A primeira coisa que o Giga fez quando ele conseguiu uma condição. Foi começar a comprar uma roupa melhor e usar muito tênis. Então a gente sempre brincava com ele. Porque ele sempre chegava com os modelos muito diferentes que os nossos. É, cara. Era dois contos na loja e pagava R$1.100 de faculdade. Sobrava R$900. Gastava de tênis. Era foda. Meu feijão. Meu arroz. Minha batatinha que eu já comi há pouco. Meu filézinho de frango. Mas vocês... Brincadeira, hein? Tira a mão, Maurício. Não sei do que você está falando. Uma panelada de arroz. Uma panelada de couve. Uma panelada de torcinho. Torcinho não. Torresmo, né? Torresminho. Farofinha. Ainda pediram batata frita. Uma feijoada para quatro pessoas. Meu Deus. Nossa senhora, que delícia. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Nossa senhora. Olha isso aqui. Aí é minha casa. Olha isso aqui. Nossa senhora, tio. Olha isso aqui. Isso é vida. Rapaz. Deu água na boca agora, Maurício. Bora comer então, né, minha gente? Vai, começa a servir, Renato. Por idade. Vamos lá, ó. Vou comer aqui, ó. É por idade. Meu, meu. Pode servir óleo de vocês aí, ó. Vocês são os feijoada. Por idade é você, tio. Você está 45 anos? 44. Que anos que você nasceu? 79. Mentira. 79. Nossa, você esticou a cara até umas horas, né? 79. Esticou a cara até umas horas. Você é 78, né, Julião? Tá bonitão, né? Hein, Julião? Você é 78, né? 78. Tô resmi. Tô resmi. Tô resmi. Tô resmi. Me com frito. Ó, vou usar até um pouquinho da sua farofinha aqui, ó. Tô resmi com pimenta. Pronto. Seri um pouquinho da farofinha. A pimenta abraba. Essa aí abraba, né? É assim que faz É assim que faz Rapaz, eu coloquei pimenta para diacho Será que ele brava? É molho de pimenta Braba nada Batatinha Tem molho da feijoada Às vezes tem pimenta Você deixa para a gente Deixa para quem tem o Boga zero Quem não é zero Quem já usou Quem já usou para outras coisas Precisa ficar de fora Né Giga? É, certeza Você é louco Não cai na estrolagem do Juliano Eu sei bem o que eu passei Eu lembro que saiu do Juliano Você sofreu Aquilo eu não desejo para o pior em ninguém Ninguém tem noção Se não fosse eu na sua vida Você estava com isso até hoje Quantos médicos falaram para mim? É a mesma sensação da dor de um parto Vai ter que amputar Só que era todo dia né mano Estava nascendo um braço tio Era um parto todo dia O Julio é um cuzão A gente está falando sério e eles zoando A gente não vai desesperar Vai sair Vai estourar a vaga dele Mas o maluco mais quinta série que existe é o Julio Balecini É o cara mais quinta série Eu sei que quando vier para o meu lado eu estou fundido Mas você não deixa Julio Na hora que você começa a virar você ataca Então eu tenho O Julio é o cara mais quinta série que tem Sorte que eu tenho cartas na manga Se não tivesse cartas na manga Olha o prato do Julio Eu estava ferrado Olha o prato Olha o prato Comitido Faz uns muros de arrimo na lateral aí Julio Olha o do Julio também Hummm A fome é grande Vou pegar a colher a gente que é mais fácil Mais fácil né Julio Olha o de colher também Tá bom? Muito boa Do jeito que eu gosto A gente trouxe o Urs aqui Gostou da feijoada? Ele nunca tinha comido feijoada na vida Ele comeu dois pratos Tem como não gostar A gente achou que o alemão ia passar mal Me manda o teu marzinho Obrigado A gente achou que ele ia passar mal Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não é a toa que ele é o O cat né? Caterpillar Não vai pra essa linha Caterpillar? Se você for pra essa linha Não, escavadeira comendo muito aí Você sabe que a gente deve estar na mesma firma Ele tá louco Ele tá louco pra acabar com vocês Ele tá louco pra viralizar na internet Não dá pra ele ser burro Não, ele tá comendo igual uma drago aí Caralho Comitido Nossa senhora Três não daquele Como não vai dar fome Quanto tempo você não comia uma feijoada, diga? Fala a verdade Faz tempo, mano Muito tempo Porque Feijoada era da minha mãe Eu amava a feijoada da minha mãe Tá ligado? Eu nunca encontrei um lugar que eu falava Mano, essa feijoada aqui Essa feijoada tá do jeito que eu gosto Tá boa né? Bastante carne Bastante... Não tá muito carregada no sal É Delicioso Bom, uma coisa é fato Verdade que hoje isso não é nossa rotina Encarar um pefzão assim Mas é gostoso Relembrar os velhos tempos né cara? Saber de onde nós viemos Isso aqui já tá sendo épico, tá ligado? A gente tá junto Podendo gravar junto de novo Tudo isso é muito bom É muito gostoso cara É muito bom O Edu me disse que quando... Eu me sinto mais jovem sinceramente O Edu, dono da Golf, me disse que quando Ele contou pro Giga Que nós estávamos indo pro time Pelo que o Giga gritava no telefone de alegria cara É muito legal Eu já tentei trabalhar muito com ele Com você não Com você não, mas com ele eu já tentei também Primeira vez trabalhando com o Júlio E não poderia... Como a gente fala Deus faz tudo na hora certa né cara Tipo, juntar nós três juntos Porque eu trabalhei com a Ariane mas você não tava Exato E quando vocês trabalham juntos eu não tava Agora reuniu os nossos três Aí ferrou Ferrou Agora ninguém segura Agora ninguém segura Ninguém segura É muito bom cara Estar com os amigos, relembrar da história Não E a galera tem que entender que Cara, é realmente o que a gente tá falando aqui pra vocês Não, é real E o que a gente precisa de script Nada mano O que a gente tá fazendo aqui é... É a gente É a gente É a gente Não é novela, tá ligado A gente saiu da academia e falou assim Mano, vamos comer em algum lugar Aí o Maurício falou assim Pô, vamos comer no restaurante japonês Aí Falei pros caras, mano Vamos comer no lugar que a gente comia antes Encarar um PFzão Isso aqui, meu Que é comida, é comida, né? Não é nem isso, não é nem pela comida É tudo É tudo A gente tá junto, relembrar Dar risada Entender Que isso aqui, ó Faz parte da nossa vida ainda Não é o lugar, é a gente Não é ignorar o nosso passado Talvez Hoje Graças a Deus pela nossa condição financeira A gente pode jantar e almoçar nos melhores restaurantes Mas sentar aqui Na calçada Espantando aqui as moscas Comer uma comidinha caseira de qualidade Relembrar os nossos velhos tempos Também nos faz felizes Talvez até mais do que se a gente estivesse num restaurante top Com certeza É isso Eu acho que esses são os verdadeiros valores da vida É isso A gente fala de comprar, comprar Às vezes as coisas são felicidades momentâneas Mas estar presente de vocês é uma felicidade Que quando eu for pra casa eu vou ficar lembrando, tá ligado? É isso Eu vou falar, pô, amanhã vai ter vídeo de novo A gente vai encontrar qual vai ser o nosso conteúdo Treinei bem Comi bem Tô feliz no meu trabalho Exato Entendeu? Aí as coisas fluem Fluem, mano Por isso que quando o Edu me ligou E falou Eu falei Caralho Ele falou assim Pai, tá sentado? Eu falei, tô Então deita Ele falou, então deita Tô trazendo os homens Eu falei, não acredita que eu estou pensando Mano, é Puta A Júlia já Acredito que ela trouxe o telefone Puta Que medo Porque, mano Eu sei da sinergia Eu sei que, mano Tem amigos de verdade Que não vão querer me atropelar Que vão fazer tudo por mim Pra meu crescimento Vai ser uma via de mão dupla Todo mundo unido Em prol da empresa E também Pô, cara Eu vou expulir mais fácil, né, mano? Diga Nessa jornada Eu já ajudei tanta gente, mano Que você já veio de perto Tanto cara que era anônimo Que veio pro meu canal Ficou conhecido Mas sabe o que mais dói? É você ouvir de algumas pessoas Às vezes Ah, o Cariani Raipou no fulano O Cariani Raipou no ciclano Tipo assim Eu falei, caralho, mano Eu trouxe o cara Fiz um trampo fera com o cara O Brasil conheceu o cara E aí eu raipei em cima do cara Você pôs ele numa vitrine Que ele jamais teria A oportunidade de aparecer E eu não tô falando De uma pessoa em específico, tá? Várias, hein? Eu sou testemunha Várias pessoas Eu sou testemunha disso Você também Várias Eu vejo isso de camarote Eu fico só observando Eu falo, nossa, meu Deus Então hoje tá com os meus amigos Sabe o que que eu sinto? Eu sinto que ninguém Vai fazer isso nas minhas costas Exato Porque agora eu tô trabalhando com as pessoas Que realmente gostam de mim De verdade Não gostam da minha audiência E não querem ser você Exatamente Querem crescer junto com você Quer somar comigo? Tá Cara, não adianta, mano Não adianta vocês que nem eu Eu comecei através Lá o Léo me ajudou O Felipe me ajudou Depois na outra empresa O Renato me ajudou O Júlio já conhecia há anos Me ajudou nos treinos Cara, não adianta eu querer ser melhor que você Não adianta eu querer ser melhor que o Léo Que melhor que o Felipe Franco Mano, pelo contrário Você tem que ser o Fábio Giga Eu aprendo com vocês Tá ligado? E tento fazer o meu trabalho Do meu jeito Eu nunca vi que eles quisem Tomar o lugar de ninguém Eu ser maior do que ninguém E isso só me somou na minha vida Eu só cresci Só cresceu? Só cresci Entendeu isso? Mas ainda Exato Você nunca pode querer Passar o seu mestre Você entendeu? Então, cara Eu vejo o trabalho que você faz Sempre falei pros caras O trabalho que o Renato faz O que você ouve falar É uma coisa O que o Renato é é outra Então É muito mimimi Muita gente rejoga Só quem trampou Sabe o que é Conclusão tiradas por vídeo Sem saber o que acontece Por trás das câmeras Cara, eu falo Se eu não fosse o Renato Eu não sabia falar E fecha a câmera Ligava a câmera O primeiro trabalho Eu seria apenas um treinador De atletas Mas você foi leal Você soube disso Cadê o que está aqui comigo Sempre Então Você soube O que o Renato fez de diferença Na sua vida Soube reconhecer Reconhecer E eu também sempre soube O que ele fez comigo Eu falei Se não fosse esse cara Eu não E esses meninos aqui também Que montaram o meu canal Falaram Vamos lá, Giga Aproveita O John e o E o Dani Falaram Pô, você tem que ter o seu canal agora Tá na hora, né? E eles fizeram o meu canal Me ajudaram muito também Porque você me mostrou os caminhos Exato Entendeu? Eu falei Vamos lá então Vamos fazer Você sem produzir Está no ranking lá entre os 10 canais que mais tem hype Exato Sem produzir isso Quando produz Vai lá pro top 3 Cara, é saber É saber Aproveitar O crescimento Que o Cariani Pode te dar a cada um Eu sempre falei pros caras Se você souber trabalhar com o Cariani Ele sempre vai te exaltar E vai te pôr lá em cima O Cariani não é um cara egocêntrico Ele é um cara que Eu sou foda Eu sou bom Não Ele sempre Ele delega Exato Você faz isso Ele é o estrategista Exato E ele monta um vídeo especialmente pra você Eu vou te Você entendeu? Isso eu sempre fiz no Cariani Você entendeu? E as pessoas não entendem isso Não Não entende É que aí a pessoa também não pode Dentro do meu trampo Querer Achar que Desmerecer também, né? Tipo assim O que me deixa magoado É o cara A gente trabalha junto O cara trabalha junto Aí quando o cara vai Cresce, estoura Aí o cara vira falando assim Não preciso mais O Cariani Raipou em cima de mim Olha O cara que eu falo Gratidão, mano Sempre tenho gratidão Pelas pessoas que me ajudaram Sempre Independente de qualquer coisa Esse é o princípio Acabou O princípio você traz do berço Exato Exato A educação que meus pais me deram Isso você só cresce, mano Agora você quer bater de frente Achar que você... Os caras acham que é fácil É só você montar um canal O que o cara tem? Ele tem um canal Para montar um canal O que o cara faz? Ele faz um vídeo sobre isso Também vou fazer E ele acha que ele... Cara, existe uma coisa Chamada talento E eu já vi gente tentando Comprar esse talento Você acredita? Talento não se compra Você pode ter o dinheiro O que for Pode fazer canal Pode fazer podcast Mas velho Não é dinheiro É talento A gente passou isso Na outra empresa Gente que não aceitava Os caras não aceitavam Que a gente fazia um vídeo De 10 milhões Dói Dói né? Dói né? Dói né? Caramba mano Estamos trampando pra caramba E... E o foda é que nem era Nem o dono né? Não Se é o dono a gente Baixa a orelha né? Mas não era nem o dono O dono estava de boa ali Acreditando que a gente Estava fazendo o melhor Aprenda com os melhores velho Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Falou tudo Giga Com mais grande Com mais grande Eu só sei que tem metade Da feijoada aí ainda Eu estou contribuindo Ó Eu matei meu Quero mais uma coca Pra ir lá Sassá Mais uma de 2 litros É E bastante de gelo querido E antes que alguém fale Ah Tá pelando o saco Mas nunca pensei disso Tá ligado? Eu sou um cara que eu nunca Pensei saco de ninguém Nunca pusei saco de dono De empresa de ninguém Eu estou falando É a real Tá ligado? Eu sou grato as pessoas Que me ajudaram O Leo Stoner me ajudou O Felipe Franco me ajudou O Toguro me ajudou O Renato me ajudou E esse carinha aqui ó Me ajudou lá atrás Quando eu não era ninguém Ele me ensinou a treinar Me fez competir Foi o Menal Cobrei Cobrou Fui buscar ele Você vai competir Você está pronto 13 anos Ele quer me sumir Então são pessoas Que eu vou ser eternamente grato Esse daqui também ó Que esse moleque tem que sumir também Dentro da group Puta que Me ajudou demais 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 Então Ser grato É uma benção Eu e o Julio É uma história maluca Porque eu e o Julio A gente era inimigo assim Que não dava pra imaginar Hoje Os problemas do Julio São os meus problemas Exato Acabou mano Os problemas do Julio São os meus problemas E vice-versa O Julio uma vez Chegou pra mim A gente trocando ideia Jogando conversa fora Ele chegou pra mim e falou assim A gente está falando sobre sonho e tudo tal Pô viajar Ele falou mano Meu sonho é comprar minha casa própria É isso Pô mas ele falou assim cara Que na hora Mexeu com meu coração Eu falei assim Julio Então a partir de agora O seu sonho é o meu sonho Até o final do ano Você vai comprar sua casa própria Nós montamos um projeto Que é o projeto 60 dias Foi um sucesso Milhares de pessoas aderiram ao projeto No final do ano Julião estava comprando um apartamento Quantos metros quadrados O senhor tem a pessoa? 240 240 metros quadrados em São Caetano A vista A vista A vista Nostradamus aqui cara Eu falei até o final do ano Você vai comprar sua casa própria Falei sabe como é que você vai comprar essa casa própria? A gente vai Você vai comprar essa casa própria A gente ajudando pessoas A gente vai criar um curso Pra ajudar as pessoas Quando você está pronto pra doar É aí que o negócio aparece pra você É aí que vem Ajude as pessoas O retorno é certo Chega O Julio tem 2.4 milhões de seguidores Tinha 400 Subiu 2 milhões 2 milhões em 3 anos O Julio tinha 100 mil seguidores Não lembro É que aquele Instagram eu perdi Foi solupiado Mas é isso mano Vocês tinham uma amizade foda E de repente por Pelo das besteiras E o destino E o principal Pelos outros Pelos outros Pelos outros E talvez vocês não tinha a cabeça Que vocês tem hoje Pra poder sentar e olhar na cara do outro E conversar E hoje vocês Tão numa vibe Que vocês podem realmente Você esquece mano Esquece Julio é minha família Julio é minha família Tudo que a gente construiu junto O legado que a gente está construindo Agora junto com você ainda Cara Giga É de coração Você está com a gente hoje É como se a família estivesse completa É isso É sério mano É o irmão que morava longe Que agora voltou Não é não? É o irmão que morava longe Que agora voltou No final desse vídeo O canal do Fábio Giga Pra você se inscrever Porque vai sair muito vídeo nosso Lá no canal do Fábio Giga Vamos pra cima Eu quero ver se a feijoada acabar Mano Não vai dar certo Mano O Julião está demais Na parte Natural hein Truta Natural né Natural Truta O carro veio igual a fumaça Natural Piar que o Julião Natural Piar que o Julião está quase natural mesmo Mentira Sério mano É mesmo Agora é fitness Como você está dando conta das novinhas? Conte-nos mais Tadala? Não está nada Giga, você não está pegando nem grip Tadala fila? Nem grip está pegando Está só na... O máximo que eu peguei foi Covid Você está ficando assexuado Não tem Giga Olha o Giga Olha o Prado Giga Vai Giga Arroz, feijoada, batata frita Não tem nada Mostra o porquê Quantas calorias aí nutricionista? Mano Aqui já foi umas... 3 para 4 É Esse prato Quando matar esse prato vai umas 3 Eita O Julião já falou assim Olha eu comi... Não, você colocou fritas aí Fritas pesa demais Os caras comendo feijoada falando da batata frita Esse cara é descarado Olha eu comi Arroz, feijão, batata frita, pãozinho, azeite, salada e dois filézão de frango Cara, estou... Vai fazer 3 horas de cardio hoje né? Não Vamos ganhar 5kg mano É Você me propôs esse desafio Entendeu? Para quem não viu Está lá no canal do Fábio Giga O Giga preparou um shake para mim Que você pode usar esse shake Que é um shake hipercalórico Bem feito, bem calculado Para ganhar peso E eu tenho 13 dias né Giga? Uhum Já foi um dia Eu tenho 13 dias para recuperar os 5kg que eu perdi aí do estresse O cronome que está rolando O cronome que está rolando Se não chegar você vai ter que vir aqui comer um balde de feijoada É Fechado Fechado Se não bater o peso Com bacon Vai comer o balde de feijoada e nós vamos pesar você Estou resminhando Até você chegar Sem nem pau o torrezo 99kg mano tem que chegar Sem nem pau o torrezo Não É Mas ó Se eu continuar treinando com vocês do jeito que eu estou treinando Comendo aqui do jeito que eu vou comer Esquece Vai dar certo Vai dar bom Então os 3 velhinhos vão ficar no shape Bom A gente volta aqui com esse prato lindo pessoal Para fechar com chave de ouro O bom e velho palito Julião Clássico Clássico Bom e velho palito né Julião A pergunta que não se quer calar O nosso Giga dos velhos tempos Julio Ainda é um cara Bom de garfo ou de colher? Mais ou menos Mais ou menos Já comeu melhor Eu comi mais que você Julião Para velho Aonde? Julião eu comi batata frita inteira Você deixou no prato Julião Ah uma colher Batata frita inteira Eu comi você nem pegou batata Está tremendo Isso é a idade né Está tremendo Sempre fui assim Sempre fui assim Não sei como ele filma Mas o papo é o seguinte eu comi mais Quem você acha que comeu mais? De verdade Eu acho que tem que haver um desafio apenas de vocês dois Câmera aberta sem corte Você sabe fazer cardimau? Não tem tanto botox na testa que nem franze Puta que pariu Está travada a testa do bicho velho Franze a testa aí Olha não sai nada mano Ó Que é natural Rústico 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 total Zero Nunca fez nada A lata intacta Desde o 78 Por isso que não pega ninguém Desde o 78 Nunca mexeu Diga Ele fica contando essa vantagem Como se fosse vantagem Nunca mexeu Nunca mexeu na lata Por isso que está solteiro Ninguém quer Eu farei assim né Eu farei assim Moças de 18 A 60 anos Que queiram ser uma pretendente Aí veio umas três moças de 30 Virou e falou assim Caramba mas ele tem idade para ser meu pai Eu falei não ele só tem 45 Eles acharam que você tinha 70 A moça de 30 falou assim Papai Papai Mandar um direct para ele Papai Qualquer pessoa que você colocar para fazer votação Ao meu lado Ela vai entender que a idade é parecida Mas o tamanho do investimento é muito diferente É muito Aqui é zero investimento Aqui tem um milhão e meio E ali Três milhões Ele gastou uma Corvette aqui Nessa lata tem uma Corvette Tem uma Corvette nessa lata Aqui tem uma Ferrari Não para O Giga gastou muito mais do que eu Uma Califórnia vale um milhão e meio Renato Viemos aqui e relembramos velhos tempos E estejam sempre preparados para muito conteúdo Sabe por quê? Porque dentro desse time aqui Você vai ter informação, motivação, inspiração Mais entretenimento também Para trazer alegria para a tua vida Vamos trazer o passarinho para comer depois em outro lugar Vamos doar um passarinho Passarinho